As máquinas estão trabalhando na primeira fase da obra, que é a preparação da base da estrada para receber o asfalto. A obra é realizada com apoio da Secretaria de Engenharia e Obras e vai beneficiar mais de 60 famílias que utilizam a via para o deslocamento diariamente. Daqui até a comunidade de São Caetano serão 5,7 quilômetros de estrada asfaltada. Com previsão das obras sendo previstas para o primeiro semestre deste ano. É uma parceria com o governo do estado através da SEAB. Então a gente iniciou e se tudo indica que de certo tempo colaborar, logo a gente entrega essa obra. O prefeito Robson Cantu disse que a melhoria visa garantir mais mobilidade, segurança e proporcionar qualidade de vida aos produtores rurais. Mais quase 100 famílias vão ser beneficiadas. Um projeto de mais de 2 milhões e 900 mil, sendo 1 milhão de reais do governo estadual e o resto todo o dinheiro do governo municipal. É ter o dinheiro que nós economizamos e estamos dando uma qualidade melhor de vida para o homem do campo. Na mesma oportunidade, o prefeito anunciou também o início das obras de saneamento para levar água potável a diversas comunidades do interior. Nós já fizemos 11 poços artesianos. Vamos cuidar, levar água encanada a todos os produtores. É isso que nós temos que fazer. O ano passado, com aquela seca que nós tivemos, famílias sem água em casa. Isso é inadmissível no ano de 2023, as famílias patobranquinhas sem água. Então, a gente quer dar tranquilidade para eles chegarem em sua casa, ter a sua água. Obrigado.